3 e 8 que acharam, digam amém, diz a palavra de Deus, Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente, leremos todos juntos no 3, 1, 2, 3, Jesus Cristo é o mesmo, maravilha, pode fechar a Bíblia, tomar o seu assento, nós vamos meditar alguns minutos em uma palavra de Deus, meus amados, temos aqui meus queridos um texto que é de nós outros, um texto muito conhecido, um texto glorioso, é muito poderoso, vemos o escritor exaltando Jesus Cristo e ele o exalta dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, ou seja, ele é o mesmo do passado, ele é o mesmo Jesus que palmilhou esta terra há mais de 2 mil anos atrás, o homem que mudou a história, o homem que mudou a história da humanidade, sempre na filosofia, quando o historiador vai falar, ele tem que dizer, ou antes de Cristo, ou após Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi um ícone, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, quando ele fala do ontem, ele fala das marcas que Jesus nos deixou, quando ele fala do hoje, ele diz que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo tem o mesmo poder de operar hoje, o que ele operou no passado, e aqui ele termina dizendo, eternamente, Jesus sempre será o mesmo, Jesus sempre é, afirmativo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e se tinha uma coisa que Jesus gostava de fazer no passado, era quebrar protocolos humanos, para alcançar almas que estavam necessitadas do seu milagre, quando tinha antigamente, quando tinha antigamente, alguns dogmas, algumas limitações, como para a pessoa de Jesus Cristo, bem como porque o povo havia o elegido, um nazireu de Deus, um escolhido de Deus, um ungido do Senhor, um sacerdote de Deus, por suas preleções, pelos milagres, pelos sinais que ele operava, o povo o elegia, e ora diziam, ele é um profeta, ora diziam, ele é Elias, ele é João Batista, ele é Jeremias, ora eles estavam ali, se confundindo, tentando colocar uma identidade em Jesus Cristo, por meio dos milagres, e de suas preleções, de suas explanações da palavra, porque ninguém pregou sobre a face da terra, como Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, então queridos, Jesus gostava de quebrar protocolos, segundo as óticas humanas, Jesus não poderia trabalhar no sábado, mas a Bíblia diz, que volta e meia, pegavam, flagravam Jesus, pregando a palavra, e curando os enfermos no sábado, lá vai Jesus, quebrando mais um protocolo, somente para abençoar as almas famintas, e necessitadas de sua palavra, outra limitação, que impunham para Jesus Cristo, é que ele não podia se alimentar com os pecadores, e se tinha uma coisa que Jesus gostava de fazer, era se alimentar com os pecadores, porque ele mesmo disse, o são não precisa de remédio, o são não precisa da cura, mas sim o doente, Jesus ia para os pecadores, porque ele veio para salvar o que se havia perdido, quantos pecadores foram salvos por Jesus Cristo aqui, levante a mão e dê glória a Deus, outro protocolo que Jesus ia quebrando no passado, é que ele não podia tocar em defunto, pela ótica dos homens, e se tinha uma coisa que Jesus gostava de fazer, era marcar presença em velórios, e ressuscitar os mortos, a Bíblia diz que a filha de Jairo já estava morta, quando Jesus chega na casa de Jairo, ele manda o povo sair para fora, o povo ri dele, zomba dele, porque a menina de fato estava morta, e ele disse, a menina não está morta, ela apenas dorme, Jesus adentra o lar, olha para a menina e diz, Thalita Cume, que traduzido é, menina levanta e anda, e na mesma hora a morte foi embora, a vida entrou na menina, e a menina levantou viva, para a glória de Deus Pai, outro episódio sobrenatural, foi quando ele chegou no túmulo de Lázaro, ele disse, retirai a pedra, alguém chega para ele e diz, já é de quatro dias, já cheira mal, há de ressurgir, mas no último dia, Jesus olha para o lado, para aquela mulher e diz assim, eu já não tei dito mulher, que se creres verás a glória de Deus, e na mesma hora retiraram a pedra do túmulo de Lázaro, Jesus brada em alta voz, dizendo, Lázaro, 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 sai para fora, e na mesma hora o morto de quatro dias, em estado de putrefação e decomposição, aparece de pé na porta do túmulo vivo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus está a contemplar um cortejo funeral, estava uma viúva com seu único filho morto, dentro de um esquife, levando o menino para o túmulo, estavam cortejando o corpo até o cemitério de antigamente, Jesus viu aquela mulher chorando, e achou por bem de quebrar mais um protocolo dos homens, Ele se aproxima do cortejo funeral, e simplesmente Ele toca no esquife, quando Jesus toca no esquife, Dona Morte vai embora, a vida entra no garoto, e o garoto levanta vivo, e acabou o cortejo funeral, as lágrimas deram um sorriso nos lábios daquela mãe, porque agora ela abraça um filho vivo, porque aonde Jesus chega, a morte tem que ir embora, aonde Jesus chega, até a tristeza salta de alegria, se você acredita nisso, levante a mão e adore a Deus, e tinha uma coisa que Jesus gostava de fazer, era quebrar protocolos somente para abençoar o povo, e eu venho como profeta do Deus vivo, para te dizer esta noite, não importa a tua posição social, a tua classe social, o teu nível, sim, não importa onde você reside, mora de onde veio, sua posição geográfica, sua localização, ou posição familiar, ou até mesmo na sociedade, uma coisa é certa, todos os protocolos que tiverem que ser quebrados esta noite, para Ele abençoar você, Ele está interessado em quebrar, Ele está interessado em colocar por terra, todo choque cultural, religioso, de seita, de pragmatismo, o que precisar, Ele vai quebrar esta noite, somente para te abençoar, quem acredita nisso, dê mais uma glória gostosa para Jesus Cristo, Ele quebra protocolos, independentemente de onde você veio, e hoje é o dia de você aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua alma, tenha certeza, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não mudou, Ele não muda, eu sou o Senhor e não mudo, diz a palavra de Deus, Jesus Cristo está aqui para abençoar e mudar a sua vida, e a sua história, e para provar que Ele é o mesmo de ontem, que operou milagres, eu mesmo já comprovei, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, estava pregando na cidade de Cajati, São Paulo, em um grande evento, por nome de Atalaias de Cristo, fui convidada a orar por uma mulher, que estava paralítica em uma cadeira de rodas, fazia três anos, estava lá impossibilitada de andar, adentrei na casa daquela mulher, na presença de sete irmãos, comigo dava oito, pregamos o Evangelho para aquela mulher, falei de Jesus para ela, ela começou a chorar e aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua alma, confessou que Jesus era Senhor de sua vida, Jesus lhes perdoou o pecado, e na mesma hora, aquela mulher sentiu a alegria da salvação, enquanto ela se alegrava aceitando Jesus, o Espírito do Senhor me disse, meu filho, eu vou levantar ela agora desta cadeira de rodas, eu olhei nos olhos dela e disse, minha senhora, o Jesus que você acabou de aceitar, me disse, que vai te levantar agora desta cadeira de rodas, você acredita? Ela começou a chorar mais ainda e disse, eu creio, eu creio, eu creio, ungi as mãos, ungi os pés dela, peguei nas palmas das mãos dela, e disse, em nome do Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, na hora ela levantou com um pouco de dúvida e medo, deu o primeiro passo, meia duvidosa, o segundo passo ela já conseguiu firmar os pés, no terceiro ela já começou a andar pela sala da casa dela, os irmãos que estavam comigo começaram a chorar, e se alegrar na presença de Deus, ela disse, a sala ficou pequena, eu quero andar na garagem, eu disse, pode ir, e ela foi para a garagem andar, se alegrando, chorando e dizendo, esse Jesus é vivo, esse Jesus é verdadeiro, porque Ele me levantou da cadeira de roda, nisso entrou o esposo dela, que não acreditava em Deus e xingava os crentes, quando Ele viu a esposa dEle andando, os irmãos olharam para Ele e disseram, ei, Jesus Cristo levantou a tua esposa, Ele caiu de joelho e disse, eu não acreditava em Deus e xingava os crentes, mas eu estou vendo que Jesus levantou a minha esposa, o que eu faço para aceitar esse Jesus agora? quem acredita em milagre, levante a mão e adore a Deus, estava na cidade de Otacílio Costa pregando, e quando terminei de pregar, uma irmã me chamou para orar pelo esposo dela, que estava paralítico, lá do direito, todo paralisado, porque de um derrame, no outro dia eu e minha irmã fomos lá para orar por este homem, quando chegamos lá, eu preguei o Evangelho a Ele, e Ele em lágrimas aceitou a Jesus como Salvador, Deus me disse, meu filho, ora por Ele agora, porque eu vou desparalisá-Lo agora, eu vou fazer o milagre na vida dEle agora, minha irmã não era crente até aquele dia, minha irmã ouviu o Evangelho, mas ainda não havia se decidido, minha irmã Raquel, a mais nova, e quando eu comecei a orar por aquele homem, ele estava com o lado direito todo atrofiado e paralisado, os dedos estavam tortos, mais ou menos assim, quando eu tirei a mão da cabeça dEle, Deus me disse, diga para Ele, toma posse da vitória agora, eu olhei nos olhos dEle e disse, tome posse da tua vitória agora, porque Jesus Cristo já fez a obra, Ele começou a tremer a mão, começou a esticar os dedos, desatrofiar os dedos, desentortar o braço, levantou o braço para cima e para baixo, levantou da cadeira de roda, minha irmã caiu de joelho e disse, eu quero aceitar o teu Jesus também, porque agora eu vejo que Jesus Cristo é vivo, quem acredita que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, levante a mão e adore a Deus. Estava um irmão no hospital Santo Isabel com câncer de próstata, desenganado pela medicina, um amigo meu de evangelismo, quando cheguei lá, a esposa dele estava desesperada, ele estava na cama com aproximadamente 35, 40 quilos, estava num estado terrívelíssimo, os olhos estatalados, quando ele me viu, uma lágrima correu no canto do olho dele, e ele chorando em palavras bem vagarosas, me disse, David, os médicos me desenganaram, eu olhei nos olhos dEle e disse, meu irmão, Jesus não desengana ninguém, abri a Bíblia ali, um texto de cura divina, eu estava tomado pela fé, e por este Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olhei nos olhos da esposa dEle e disse, minha irmã, você crê que Jesus pode fazer o milagre? Ela disse, eu creio, então me ajude a orar, porque Jesus vai fazer o milagre na vida dEle. Coloquei a mão na testa dEle e comecei a orar, quando terminei de orar, Deus me disse, dê uma palavra profética a Ele, eu olhei nos olhos dEle e disse, dentro de trinta dias, manda-te dizer o Senhor, eu vou estar pregando em uma igreja, e você vai estar lá levantando a mão e dando glória, porque Jesus vai matar o teu câncer, e você vai viver para a glória de Deus. Ele começou a chorar e creu naquela palavra, eu saí daquele hospital alegre, feliz, dando glória, aleluia, falando línguas estranhas. Trinta dias depois eu pude ver o milagre, quando foi uma semana, os médicos foram examiná-Lo, e o médico constatou que o câncer estava secando, estava morrendo no corpo dEle, e Ele estava vivendo. Duas semanas o médico volta lá e a mesma coisa, o médico olha para a esposa dEle, sem saber o que dizer, e diz, olha, eu não consigo entender, nós havíamos desenganado o teu esposo, mas o câncer está morrendo nele, e Ele está vivendo, reagindo, aleluia. A esposa dEle olhou para o médico e disse, olha, entrou alguém aqui no quarto, e disse que em nome de Jesus, em dentro de trinta dias, o meu esposo ia estar dando glória a Deus dentro da igreja. Quando deu trinta dias, eu assumi o púlpito da igreja, é bairro Velha Grande, para pregar. Quando olhei no meu lado direito, no quinto banco, estava lá o irmão e a esposa, levantando a mão e dando glória, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estava na minha casa, eu e minha esposa, nossos filhos, e de repente adentrou a porta de casa, minha sobrinha Josiane com Daniel nos braços, dois aninhos de idade ele tinha na época, uma pele clara, e de repente ela jogou-lhe nos meus braços e disse, David, ora, porque Daniel está morrendo. Ele começa a se passar nas minhas mãos, eu começo a orar por ele na hora, ele começa a gelar, arrochar, e parecia que quanto mais eu orava mais ele ia piorando. Quando eu termino de orar, ele se apaga nas minhas mãos, como uma boneca de pano, e eu coloco ele num sofá ao lado, fiquei na hora pasmado, testei a respiração, não tinha, testei na hora a pulsação, não havia pulsação do coração, e ele ficou roxo, gelado, mole como uma boneca de pano. E alguém dizia, morreu, morreu, Daniel morreu, minha esposa dobrou o joelho, colocou a testa no chão e clamava em alta voz, Jesus faz um milagre, Jesus ressuscita, cura o Daniel. Naquela hora eu fiquei paralisado, não tinha palavras para verbalizar, e em pensamento eu comecei a falar com Deus, e dizia a Deus, Daniel não pode morrer na minha casa Senhor, eu acredito, eu creio em milagres meu Senhor, todos os dias o meu trabalho é assumir o microfone, abrir a tua palavra e dizer, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo ressuscita mortos, que Jesus Cristo faz o milagre acontecer. Jesus Daniel não pode morrer na minha casa Senhor, e quando eu terminei de dizer estas palavras, Deus começou a dobrar, a triplicar a minha fé, eu comecei a sentir uma unção que me refrigerou, e eu comecei a me sentir um gigante perante Daniel naquele momento, tomei ele nos braços, levantei ele o mais alto que eu pude, e comecei a orar em alta voz, dizendo, Senhor, se tu tens um plano na minha vida, como pregador da tua palavra, se tu tens um plano na vida desse menino, e ainda há de usar ele na terra um dia, como um vaso escolhido teu, eu te peço agora, ressuscita Daniel, cura Daniel Jesus, na mesma hora ele abriu os olhos, voltou a respirar, e está lá, são e salvo para a glória do Deus, que fez os céus e a terra, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus Cristo é onipotente, porque está, Ele pode todas as coisas, Ele é onipresente, porque está presente em todos os lugares, Jesus está em todos os lugares, acredite nisso, Ele é onisciente, porque Ele sabe do pensamento, que você pensou, há dezenas atrás, Jesus, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o pai dos pais, o pastor dos pastores, o amigo dos amigos, o conselheiro dos conselheiros, o construtor dos construtores, o criador dos criadores, o pintor dos pintores, Jesus Cristo é o médico dos médicos, o operador dos operadores, o cirurgião dos cirurgiões, Jesus Cristo é aquele que cura, sem anestesia e sem deixar sinal, Ele é advogado dos advogados, Ele é juiz dos juízes, Ele é rei dos reis, Ele é senhor dos senhores, não há presidente na terra maior, do que Jesus Cristo, porque o nome de Jesus, está acima de todo o nome, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é salvador, Jesus Cristo vai te libertar dos vícios, esta noite, porque Ele é o libertador, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, Jesus é a cura, Jesus é a solução para o teu problema, Jesus é a tua salvação, é só Ele que tem o poder de te levar a Deus, é só Ele que tem o poder de escrever o teu nome no livro da vida, é só Ele que tem o poder de desfazer, toda obra de macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, obra de vuduro, inveja, olho grande, não existe nada, que Jesus Cristo não possa quebrar e destruir, por amor de você, Ele vai quebrar todo o protocolo, só para te abençoar, quem acredita nisso, dê uma salva de palma bem forte, e a Jesus Cristo, fique de pé que eu quero orar por você e com você, em nome de Jesus, você que acredita em esse Jesus, e nesta noite, quer entregar a sua vida para Ele, quer reconciliar com Ele, você que acredita que Ele é a solução para a sua vida, saia do teu lugar agora e venha, mas venha rápido, Jesus Cristo está te chamando esta noite, Jesus Cristo te ama, te chama e te espera, porque Ele tem um plano na tua vida, Ele tem uma obra na tua vida, Ele é o Senhor que vai trazer a solução para o teu problema, Ele é o Senhor que tem a porta de escape, de saída para a tua vida, aleluia, você que precisa de uma oração, saia do teu lugar agora e venha, pregador eu creio no nome de Jesus Cristo, pregador eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, saia do teu lugar agora e venha, nós vamos orar por você e com você, em o nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, Jesus Cristo, neste nome há poder, neste nome há mais poder do que na dinamite, no nome de Jesus há mais poder do que a bomba atômica, ou a usina que está vazando lá em Fukushima no Japão, o nome de Jesus é mais poderoso do que o terremoto e o tsunami que deu no país japonês, o nome de Jesus é mais poderoso do que o exército russo, ou o exército americano, o nome de Jesus Cristo é mais poderoso do que qualquer potência existente na face da terra, o nome de Jesus Cristo é mais poderoso do que qualquer coisa que possa existir, sobre a face da terra, ou debaixo do céu, ou no fundo dos mares há poder no nome de Jesus Cristo, quantos aqui querem confessar que Jesus é Senhor e Salvador da sua alma, levante a mão agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, aleluia, dezesseis almas levantaram as mãos se decidindo a Jesus, só se Jesus merece, dê uma salva de palma para ele, se ele não merece, não precisa dar, estuímanar, que aplouve, anar a séria, anai, oh, aleluia, estenda as mãos para cá, você que está aí na galeria, e às vezes não deu para descer aqui embaixo, Jesus vai te alcançar aí também, vai operar o milagre e abençoar a tua vida aí em cima, se crê faz assim com a mão, faz um sinal, Jesus vai te alcançar aí, aonde você está, aleluia, e você que está na nave da igreja, estenda as mãos para cá, nós vamos orar agora pelas almas que estão se decidindo a Jesus, como Senhor e Salvador, aleluia, e depois nós vamos orar em seguida, em sequência, pelo povo de Deus, glória a Jesus, levante as mãos você que está aceitando, confessando Jesus como Senhor e Salvador, e repita comigo as palavras que eu estarei orando, diga comigo, Senhor Jesus, eu confesso, que tu és Senhor, e Salvador, da minha alma, da minha vida, perdoe os meus pecados, que cometi até hoje, lava-me, purifica-me, com teu sangue, vertido naquela cruz, para perdão dos meus pecados, escreve o meu nome, no livro da vida, porque um dia, eu quero ter o direito, de morar eternamente, no céu, contigo Jesus, dai-me, a alegria, da tua salvação, e dai-me graça, para que eu permaneça, nos teus caminhos, até o fim, grande Deus, e eterno Pai, nós oramos agora, pelas almas, que acabaram de confessar, publicamente, com sua boca, que Jesus Cristo, é Senhor e Salvador, de suas almas, Jesus, perdoe os pecados, deles agora, lava-eles, e purifica, com teu sangue, carmesê, oh Pai, vai purificando, abençoando, e dando a vitória, pelo poder, do sangue, do cordeiro, vertido na cruz, a eles, a alegria, da salvação, meu Deus, para me ajudar, abençoa-os, para que eu permaneça, até o fim, meu Deus e meu Pai, eu oro agora, também Senhor, por aqueles, que vieram a frente, que possam em Deus, e acreditam, que Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e vieram buscar, abençoar, e vieram buscar, a vitória, abençoa-os, também meu Pai, para que eles, levem daqui, o seu milagre, a sua bênção, a sua vitória, de sinais, e promígios de Deus, venham a acontecer, na vida deles, agora, venham o nome, de Jesus de Nazaré, para me dar a vida, esse rio que é mal, na gloria, do nome santo, de Jesus Cristo, de Nazaré, sou, amado, e a voz, aquilo que parecia, impossível, aquilo que parecia, não ter saída, não ter saída, aquilo que parecia, ser minha morte, mas Jesus mudou, minha sorte, sou um milagre, estou aqui, aquilo que parecia, impossível, o seu milagre, tudo que fosse, seu milagre, agora, aquilo que parecia, não ter saída, aquilo que parecia, ser minha morte, mas Jesus mudou, minha sorte, sou um milagre, estou aqui, usa-me, sou o teu milagre, usa-me, eu quero te servir, usa-me, sou a tua imagem, o meu milagre, ou o meu milagre, ou o meu milagre, ou o meu milagre, aquilo que parecia, impossível, pode aparecer, aquilo que parecia, não ter saída, a senhora Deus, nada é impossível, aquilo que parecia, ser minha morte, mas Jesus mudou, minha sorte, sou um milagre, eu sou o teu milagre, eu quero te servir, aquilo que parecia, impossível, aquilo que parecia, não ter saída, aquilo que parecia, ser minha morte, mas Jesus mudou, minha sorte, sou um milagre, eu sou o teu milagre, eu sou o teu milagre, aqui, quem quer receber uma oração, por cura divina, levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão, é a última oração, já estou entregando o microfone, para o pastor Giovanni, não posso, sair sem fazer esta oração, levante a sua mão, agora bem alto, se você quer ser curado, ou quer que alguém, seja curado, por intermédio de você, esta noite, pela tua fé, Jesus pode fazer isso, levante a sua mão, agora, nós vamos orar, e ministrar milagre, de cura divina, em o nome de Jesus, de Nazaré, tem pessoas que vai sentir, uma anestesia no corpo, não se assuste, a perna vai amolecer, não se assuste, isso é, cura divina, sobre a tua vida, no nome de Jesus, levante as mãos, grande Deus e eterno Pai, o Espírito do Senhor, está sobre mim, pois que me ungiu, para evangelizar, e eu te peço agora, Senhor, que é um são, que despedaça o jugo, das dores, doenças e enfermidades, caia sobre o povo agora, desça sobre o povo agora, sobre estes homens, mulheres, sobre todo este povo, choro e me andeclo, vasnebre e assou, em o nome de Jesus, de Nazaré, eu ordeno agora, que toda espécie de males, dores, doenças, enfermidades, espíritos de enfermidades, alojado na cabeça, no crânio, no cérebro, nos olhos, ouvidos, tímpanos, laringe, faringe, cordas vocálicas, sim, em nome de Jesus, nos pulmões, nos fígados, nos rins, na bexiga, no estômago, nos ossos, nos nervos, nos músculos, no coração agora, nas veias do coração, vai entrando agora, um são de Deus, em nome de Jesus, de Nazaré, divino Espírito Santo, vai tocando agora, vai operando o milagre agora, a cura divina, eu ordeno em nome de Jesus Cristo, oh Nazareno, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu ordeno para que todas as dores, doenças, enfermidades, moléstias, espíritos de enfermidade, não resista, caia por terra agora, saia agora, do corpo deste homem, do corpo desta mulher agora, em nome de Jesus Cristo, receba a cura, receba a saúde agora, em nome de Jesus, seja anestesiado agora, seja anestesiado agora, para ser curado, em nome de Jesus, de Nazaré, receba a cura, receba a saúde, receba o saramento, de Deus agora, em nome de Jesus, abrace alguém do seu lado, e diga assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a A CIDADE NO BRASIL